Oi, meu povo! Gente, que unha é essa, pelo amor do pai? A unha encravou nos dois cantos, que ficou pequena, a carga desbugou toda pra fora, cobrindo a metade da unha inteira. Como é que essa podóloga, eu fico imaginando, como é que essa podóloga vai fazer essa transformação dessa unha, porque vai ser babado. Gente, pra quem não me conhece, prazer, Paula Priscila, sou professora de manicure aqui no canal no YouTube. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, mais um reect da minha amiga podóloga Kelly Freitas, isso mesmo. Do jeito que vocês estão vendo aqui, o estado de calamidade, que ela vai fazer essa transformação, não sei como, esse milagre, né? Ela vai fazer pra desencravar esses dois lados que tá triste, mas eu quero assistir, eu já estou com água na boca pra ver esse reect gostoso. Gente, vão logo se inscrevendo no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do canal da minha amiga Kelly Freitas na descrição do vídeo, pra vocês irem lá correndo se inscrevendo no canal dela e ativar as notificações. Todos os dias tá tendo vídeo lá no canal dela e vocês não podem ficar de fora disso, ok? Olha só pra essa unha, gente. Eu quero ver como é que ela vai desencravar isso, pelo amor do pai, porque eu já tô aperreada pra assistir esse vídeo. Pronto, ela começou a limpar aqui, ó, a lateral da unha. Né? E já tem uma pereba ali, ó, encravou tanto que a unha já ficou com pereba na lateral, tudinha. Bora ver o que aconteceu. Menina, essa unha tá pela misericórdia, olha, tá saindo até os coisas grudado, olha. Descamou a unha todinha, não sei o que aconteceu com a unha descramou, desgrudou, sei lá o nome que diz. E a Kelly vai desencravar. Gente, eu não sei como a pessoa tava aguentando, viu? Porque não é brincadeira, não. Ficou cabeçuda demais o dedo da pessoa, gente. Gente, se vocês estiverem com a unha assim, nesse estado de calamidade, vocês têm que procurar uma pó do alugar urgentemente. Ó, ela já vai começar a desencravar. Cortou aqui na lateral. Eu tô vendo um negócio preto que eu não sei o que é. Ela já vai começar. É muito gostoso assistir esses vídeos, gente. É muito satisfatório, olha. Ela vai começar a tirar, começar a tirar. Ó, ela tá limpando, tá limpando. Tá que delícia, gente. Ó, ela tá tirando, tá tirando. Ó, ela tá começando a tirar. Só tá saindo um negócio preto, né? O que é isso? Olha. Menina, que delícia de assistir, hein? É um monte de mudice que tá saindo. Ué, que delícia. É muito gostoso assistir vídeo assim, gente. Olha. Menina, tem uns pedaços de cebolzeira dentro. Uns grude preto, mas já tá saindo tudo. Olha, tá vendo? Menina, o babado é forte, viu, minha gente? Olha. Tem mais alguma coisa aí, hein? Não tô vendo. Ela tirou tudo. Limpou tudo dessa unha. Gente, me segue lá no Instagram. Meu nome tá Paula Pri Oficial. Me segue lá que tem babado, tem resenha. Me segue lá no meu outro canal também. O link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente vai coisando. Olha. Se vocês querem aprender a fazer unha também, tá bom? O link também tá aqui na descrição do vídeo. Fazer alongamento de unha, cutilagem. Tem uma profissão. O link tá aqui na descrição do vídeo, gente. Aproveita que tá com um desconto muito acessível. Tá bom? Esse curso de manicure. Olha, ela limpou aqui, ó. Menina, eu tô doida pra ela desencravar na lateral. Porque eu tô vendo que na lateral tem alguma coisa. Ó, tá vendo? Olha como tá grosso, minha gente. É agora. E agora que ela vai tirar a lateral, eu acho, é. Hoje eu pensei que ela já teria desencravado desse lado. Tem alguma coisa, ó. Tá vendo? Olha, saiu. Menina, que delícia. Saiu, tá vendo? Tá tirando. Menina. Olha, tem maia, é? Menina, quanto mais que aquele futuca maia acha, minha? Eu tô bestia com essas unhas. Eita, banana. Olha o tamanho desse granuloma que tinha escondido. Vigi, meu pai. Eu pensava que ela tinha tirado já tudo. Olha o que tinha, besteirinha. Menina. O babado aqui foi forte, viu? Tem mais coisa, não acredito. É bem capaz de sair aí um animal de dentro. Porque cada vez que ela mexe, sai alguma coisa. Um quilo de cada coisa. Vamos ver, ó. Tá tirando, tá limpendo. Agora na lateral. A minha boca já tá começando a ser cheio de... Ela já tá perreada pra ela desencravar nessa lateral daí, minha gente. Olha, cortou. Agora vai. Cortou com alicate. Olha, agora vai. Agora vai. Parece que agora vai. Arrumei o jeito. Olha, 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 olha. Saiu um pedaço de unha. Agora vai tirar o que tá assassinando essa unha. Ela vai tirar ali dentro agora. Presta atenção. Menina. Menina, a minha boca já tá começando a ser cheia de água. Assisti essas coisas, gente. Parece mais que eu tô assistindo o vídeo de comida que a minha boca começa a ser cheia de água. Olha que delícia. Essa vai sair, vai sair. Eita, banana. Vai, vai. Vai sair, triste. Sai. Vai sair, vai sair. Uau. Vai sair. Eita. Eita, que tamanho de labafero da gota. Olha pra isso, minha gente. Olha o tamanho dessa tala. Que labafero. Era isso que tava assassinando o dedo da cliente, tá vendo? Era isso que tava assassinando, que a cliente não tava conseguindo usar o sapato fechado. Era isso que tava assassinando a unha dela e ninguém sabia. Achei que ela tava borbulhando agora, quando ela botou um negocinho, a unha borbulhou. Por que será? Porque o babado é forte. Gente, gostaram desse desencravamento da podóloga Kelly? Achou rápida? Então, clica aqui no link, se inscreve no canal dela e ativa as notificações. Me segue aqui no canal, que todos os dias tem vídeo pra vocês de reacties. Meu vídeo também, tá bom? Clica aqui no canal, ativa as notificações. Tá bom? Dá um joinha aí pra gente saber que você gostou do trabalho da podóloga. E comenta aqui o que vocês estão achando desses vídeos rápidos da podóloga Kelly Freita, que ela é massa. Olha, ela colocou um negócio pra matar o germe, a bactéria. Ela rebocou já o buraco que tinha ficado, né, pra cicatrizar mais rápido. Olha, tá rebocando a argamassa. Gente, não é argamassa? Não, tô brincando, viu? Aqui é resenha, que ela bafera, minha gente. Olha, aí ela bota um óleozinho. Gente, depois vocês vão ver o resultado, viu? Que eu soube que esse vídeo daqui tem a volta do paciente, o retorno dele mostrando como ficou. Um óleozinho pra cicatrizar, né, porque não é brincadeira. A unha da paciente tá em estado de calamidade mesmo, viu, minha gente, tá aí, viu? E agora ela vai fazer aquele negócio que eu esqueci o nome, bota a tatadura no dedo. Minha gente, esse dedo tava aqui, tava, viu? Não é todo mundo, não. Gente, lembrando pra vocês do meu curso de manicure. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se vocês estão cansados de depender financeiramente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, essa é a sua chance de adquirir sua independência financeira. Porque quem aprende, não depende. Aproveita que o link tá aqui na descrição do vídeo, não perde tempo. Olha só, ela cortou agora. Olha só. Olha pra esse dedo. Olha pra esse dedo. Menina, palmas pra podola da Kelly. Olha como ficou depois esse dedo. Perfeito a volta, né? Esse é o trabalho da Kelly Freitas. Gente, é isso. Se inscreve no canal dela, ativa as notificações. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. E me diz de onde você tá assistindo esse vídeo, que eu quero saber, tá bom? É isso, gente. Tchau. Beijo. Fui, meu povo. Obrigada por todo o carinho. Um beijo, seu amigo e abraço, tá bom? Me segue no Instagram. Paula Fria Oficial. Beijo, meu povo.